Pode, por gentileza, desocupe as mãos, levante as duas mãos acima da sua cabeça, as duas, isso. Aplauda o Senhor o mais forte que você pode pra Jesus. Isso, pode aplaudir dando glória pra Ele. Pode aplaudir exaltando a Ele, porque Sua presença está entre nós. Queridos, eu acredito que todos nós que estamos aqui nessa noite, que somos leitores, ouvintes e praticantes da Palavra de Deus, já ouvimos histórias de diversas mulheres diante da Bíblia Sagrada. Já ouvimos a história de Ana, Raquel, Marta, Maria, Esté. Mas nessa noite quero falar um pouco da história de uma mulher que a Bíblia não menciona o seu nome. A Bíblia não menciona com exatidão detalhes sobre a sua vida. O Evangelho de Lucas está implícito dentre os Evangelhos sinóticos, onde está registrado Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, por sua vez, significa sinopse. Sinopse significa um resumo, ou seja, histórias iguais, narradas de pontos de vista diferentes. A forma que Mateus vê, Marcos não vê. E a forma que Marcos vê, Lucas não vê. Mas somente Lucas vai retratar a história desta mulher. Pois, o capítulo 13 está escrito que havia uma mulher que possuía um espírito de enfermidade. Havia já há 18 anos e andava curvada. E não podia, de modo algum, endireitar-se. Há 18 anos, a mulher está na mesma situação. Há 18 anos, ela vem, ela vai e a sua vida continua do mesmo jeito. Há 18 anos, ela entra, ela sai e a sua vida continua da mesma forma. Há 18 anos, ela vem para a igreja, volta da igreja e a sua vida continua do mesmo jeito. O texto vai revelar para nós que um dia a mulher está chegando na sinagoga no sábado. E esse sábado era o ano sabático. Era o ano que era proibido efetuar qualquer tipo de cura ou qualquer tipo de trabalho. Mas o texto vai revelar para nós que quando a mulher chega, Jesus está na casa. E quando Jesus está, Jesus estava fazendo o que mais amava fazer, que era falar da sua palavra, ensinar a sua palavra. O texto vai revelar para nós que a mulher era curvada. Não podia, de modo algum, endireitar-se. Alguém que é curvado, ele está limitado a olhar para cima. Alguém que é curvado, ele somente, ela somente olha para baixo, olha para o chão. Sendo assim, não há nenhuma expectativa de esperança. Não há nenhuma expectativa de vida. Mas o texto vai revelar para nós que há 18 anos a mulher entra e sai, mas não desiste de buscar o que ela precisava. Quando a mulher chega, Jesus vai olhar para a mulher e vai chamá-la. Olhe para mim, para você entender o que eu preciso dizer nessa noite. Por que é que somente Lucas vai narrar a história da mulher? Por que é que somente Lucas vai narrar a trajetória desta mulher? Você sabe melhor que eu que Lucas era médico. Lucas era doutor. Lucas amava tanto a medicina que se alistava em quartéis para cuidar de soldados feridos que vinham da guerra. Então, Lucas está acostumado a tratar de gente doente. Olhe para mim, para você pegar. Lucas está acostumado a tratar de gente ferida. Lucas está acostumado a tratar de gente que não tem arranhão, mas que tem cortes profundos à espada. Lucas está acostumado a tratar de alguém que falta membro do seu corpo. Então, ele sabe bem detectar alguém que tem um problema carnal. Arrepiou? Então, vamos lá. Lucas está acostumado a tratar de gente doente. Lucas está acostumado a tratar de gente enferma. Lucas está acostumado a estar perto de gente doente. Mas, quando ele narra a história da mulher, ele vai revelar o verdadeiro diagnóstico. Por quê? Ele está dizendo que havia uma mulher que possuía um espírito de enfermidade. Ele está revelando para a gente que o problema da mulher não era carnal. Ele está revelando para a gente que o problema dela era no espírito. Porque se o problema é carnal, um tratamento resolve. Se o problema é carnal, um medicamento dá jeito. Mas, há 18 anos, a mulher entra e sai e a vida continua do mesmo jeito. Quando ele está dizendo que a mulher estava com o espírito de enfermidade, ele está dizendo que o problema dela não é no corpo. O problema dela é na alma. O problema dela não é na carne. O problema dela é no espírito. Olhe para mim. O problema da mulher não era no físico. O problema da mulher era no espiritual. E se há alguém que é especialista em tratar no espiritual de alguém, esse alguém é Jesus. Por quê? Quando Jesus lhe vê a mulher arrepiou de novo, os vasos ligados vão entrar comigo porque é só um recado. Quando Jesus pastoralizou, está vendo a mulher entrando. A mulher, a lua está de canto. E Jesus vai exclamar. Mulher, estás livre. A mulher estava dentro, mas estava longe de Jesus. A mulher estava na casa, mas estava afastada da presença de quem tinha. Aleluia! A solução para o seu problema. Jesus vê a mulher, e quando Jesus vê, Jesus chama. Quando Jesus chama a mulher, Jesus vai dizer, Mulher, estás livre. Olhe para mim para você pegar isso aqui. Quando Jesus está dizendo para ela, estás livre. Jesus está dizendo, eu te liberto agora. Arrepiou tudinho aqui. Quando Jesus vê, Jesus vai chamar. Jesus vai dizer, estás livre dessa tua enfermidade agora. Você não pegou? Quando Jesus libera a palavra dizendo, estás livre. Jesus está dizendo, o que te prende vai ter que te soltar. Ah, eu quero convidar a decep para entrar comigo aqui nesse mistério. Quando Jesus está dizendo, estás livre. Jesus está dizendo, eu te liberto de tudo o que te prende. O que te prende vai ter que soltar agora. O que te amarra vai ter que soltar agora. Você não pegou, mas Jesus está liberando a palavra para alguém. O que te prende vai ter que soltar. O que te amarrava vai ter que soltar. O que te aprisionava vai te liberar. Agora, você pode levantar a sua mão. Porque eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E Jesus já começou a liberar a palavra. Eu te liberto agora. Eu te liberto agora. Eu te liberto agora. Agora, o glória da mãe cascada, mas vai desencascar. Eu te liberto agora. Eu te liberto agora. Não tem doença que tenta te aprisionar. Ele te liberta agora. Porque quando Jesus decide libertar alguém, não há cativo que continue. Não há enfermidade que resista. Quando Jesus está dizendo, eu te liberto. Jesus está dizendo, o que te fazia olhar para baixo? O que tirava a tua esperança? Porque há 18 anos você está entrando e você está saindo. E ninguém conseguiu perceber qual era a verdadeira necessidade que você tinha. Você não pegou? Mas vamos lá. Quando Jesus vê a mulher e diz, estás livre? Jesus está dizendo, eu vou fazer na tua vida hoje o que ninguém fez há 18 anos. Metade da igreja levantou a mão, mas eu sou legal. Eu vou repetir. Jesus se apresenta aqui e está dizendo, eu vou fazer na tua vida hoje o que ninguém fez há 18 anos. De repente alguém te prometeu muitas coisas, mas o homem é falho. Mas o Deus que está nessa casa, ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Então levanta a sua mão, porque a palavra de Jesus não é para daqui a pouco. A palavra de Jesus não é para amanhã. A palavra de Jesus não é para a semana que vem. Eu vou fazer na tua vida agora. Agora, 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 agora. Eu posso ouvir barulho de corrente que se quebra. Eu posso ouvir barulho de corrente que se quebra. Agora, 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 agora. Epa! Emitri, cobre a ser. Ele, nen, nen, tricomini, camantia, arrebaia. Olha a corrente quebrando agora. Olha a barreira que... Olha a corrente caindo agora. Olha a porta se abrindo agora. É agora, 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 é agora. Você já pediu há muito tempo, porém não recebeu o que pediu. Mas Jesus me trouxe aqui pra poder dizer, eu vou fazer na tua vida agora, agora, é agora, é agora, é agora. É agora, 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 é agora. Satanás pensou que ia te aprisionar Ia te aprisionar no pecado Ia te aprisionar nos vícios Ia te aprisionar Aleluia Em outras coisas que não são Eu vou falar, hein O varão não me convida não, senão é entre Jesus está dizendo Enquanto Satanás pensou que ia te manter cativo muito tempo Você até vem pra igreja Volta da igreja Mas não consegue largar o que tem que largar Mas a palavra de Jesus é Eu te liberto Agora, 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 agora Se arrumou todinho Se arrumou todinha Colocou a melhor roupa, a melhor maquiagem Está pensando que está batido Mas Jesus chegou na casa e está dizendo Entrou torto Vai sair daqui Liberto 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 Você não pegou? Então eu vou profetizar de novo Está pensando que está passando batido na casa de Deus? Está pensando que está passando batido na casa do Senhor? Ele está dizendo Eu conheço quem entrou torto Entrou torto Mas vai desentortar Seja liberto Seja liberto Seja eleva Emitria Emitricopia Eleva da cama e a sua Seja liberto Agora 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 Se apresentou um guerreiro aqui Se apresentou um guerreiro Quem pode entrar comigo aqui? Quem pode entrar? Eleva Eremia Eleva E o Tipo E o Pernicamã E o Repaia É O Varão Fiscalizador Já passou na casa Chega de patifaria na casa de Deus Está pensando Que o teu pecado está encoberto Olha a mão do guerreiro Abri na cortina Agora 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 Eu estou todo arrependido aqui Tem gente que está assustada Olhando para a minha cara Pensando Que louca Que audácia Ei Não vem prestar conta comigo não Não gostou Vai falar com ele Mas Jesus está dizendo A tua casa caiu A tua casa caiu Se conserta Se conserta Se conserta Está pensando que está cantando Está passando batido Porque o que conta para Jesus Não é o tempo de casa que você tem A mulher tinha 18 anos de casa Mas estava 18 anos Estamos endemoniada Mas Jesus chegou para dizer Não tem demônio Que resista O poder Da palavra De Jesus A palavra dele Já está lançada Seja liberto Seja liberto Seja liberto Sabe o que Jesus está dizendo Para alguém Eu vi Eu vi Eu vi Eu te chamo para perto Para te fazer soltar O que você sozinho Não consegue soltar Porque A mulher estava 18 anos Não é possível Que estava cansada De viver a vida Do mesmo jeito Mas Não conseguia Se livrar Da possessão Que a tomava A Jesus Quando vê e chama A Jesus está dizendo Eu sei que sozinho Você não consegue Então vem Que eu te liberto É simples Mas é de Deus Hã? Por que Jesus Entende que sozinha Ela não consegue? Porque Quando Jesus Vem e chama Jesus não vai Perguntar para ela O que ela queria Porque Jesus Já entendia A necessidade Que ela tinha De receber algo Você não pegou? Vem cá De repente Se Jesus Pergunta para ela O que ela ia querer De repente Tão acostumada A viver com a curvatura Que possuía 18 anos Ia pedir Qualquer outra coisa Por que Jesus Por que Jesus Não vai perguntar Para ela O que ela queria Porque A intenção De Jesus Antes de dar Qualquer benção Para alguém É fazer esse alguém Ser liberto Na alma Não pegou não? Vamos lá Não é que Jesus Não tenha benção Para te dar Que mistério Não é que Jesus Não tenha Para entregar Para você O que você Tanto pediu Mas para Jesus É mais válido Uma alma salva Uma vida liberta Do que qualquer Outro tipo De benção Você está entendendo O que Jesus Está dizendo? Antes de eu te dar Qualquer coisa Primeiro eu vou te dar A libertação Na alma Ah Você não quer pegar Mas eu vou dizer De novo Jesus está dizendo O que importa Para mim Não é uma vida Abençoada Mas é um espírito Sarado E liberto De repente Você está pensando Que vai viver Dentro desse quarto Escuro há muito tempo A depressão Está te tomando Há muito tempo Mas você está conseguindo Disfarçar Com uma maquiagem Muito bem feita Uma roupa Muito bonita Mas Jesus está dizendo Eu enxergo Além da maquiagem Eu enxergo Além da roupa Cara Eu enxergo Além do carro De luxo Que você tem Mas Jesus está dizendo O que importa Para mim É a tua alma Liberta Do que bens materiais Bens materiais Virão Mas antes Dos bens materiais Você receberá A libertação Na tua alma Então seja Seja liberto Na mente Seja liberto Na mente Seja liberto Do lado De dentro Aonde ninguém Vê Jesus vê Aonde ninguém Toca Jesus toca Aonde ninguém Sabe Jesus sabe A importância Para o céu Aqui É a libertação Do teu interior Olha pra mim Jesus não vai perguntar Para ela O que ela queria Porque Jesus já sabia O que ela precisava Jesus não vai perguntar Para ela O que ela queria Porque Jesus já sabia O que ela precisava Jesus vê Jesus chama Jesus libera A palavra Mulher Estáis Livre Olha pra mim Todos nós Sabemos muito bem O que é Que tem aqui dentro Que faz a gente Se curvar a algo Não apaga não Vem comigo Todos nós Sabemos muito bem O que é Que tem dentro Da gente Que faz a gente Se curvar a algo Hum E nós Somos Os únicos Que tem o poder De deixar Jesus entrar E nunca mais se curvar Porque a libertação Não é a força A libertação É voluntária Porque Não adianta nada Jesus te chamar aqui Agora Fazer pra você Mas quando você Chegar lá fora Você falar pra curvatura Vem Não adianta nada Chegar aqui Receber Quebrantamento Poder do Espírito Marcha Bradar Mas quando chegar lá fora A primeira oportunidade Que você tiver De curvar Se entregar Sabe o que o céu Tá dizendo Pra alguém Aqui agora A decisão É uma escolha Você decide Ficar curvada Ou se endireitar Você decide Continuar do jeito Que tá Ou ter uma vida De mudança Você decide Se continua Barganhando E negociando O ministério Que o céu Tem pra você Ou se decide Viver uma vida De santidade Você decide Se aqui dentro Pule e roda Mas lá fora Beija a menina Que não é tua Você decide Se aqui dentro Finge que tá tudo bem Mas na verdade Você sabe Que tá quebrado Mas eu tenho Um recado De Jesus Pra alguém O que? Jesus vê Jesus chama Jesus libera a palavra Mas não fica Só por aí Jesus vai Estender A mão Sobre ela Você não tá entendendo? Jesus mais uma vez Entende que precisa Ajudar o ser humano A se arrepender Dos seus maus caminhos Jesus coloca a mão E quando Jesus Coloca a mão A mulher que tava Torta Se endireita Se endireita Se endireita Você não pegou O toque de Jesus Vai causar Transformação Na tua vida Te libertei Te libertei Eu libertei Arranquei de você O espírito Arranquei Mas pra tu não desistir De se endireitar Jesus pega na mão E levanta Mas pra tu não dar Meia volta No processo Jesus pega na mão E levanta Você não pegou Você não pegou Hoje aqui Você não tem escolha Hoje aqui Vou repetir Eu vou repetir Eu vou repetir Porque eu sou de Deus Eu vou repetir Hoje aqui Você não tem escolha É só receber O toque dele E se levantar Direitinho De novo É só receber Caramba Eita Jesus Eita meu Deus Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe pra mim Jesus está dizendo agora Fique de pé Do jeito que tem que ficar Não dá pra barganhar Não dá pra nego Enquanto tem gente Olhando pra você E tá dizendo Ela tá acostumada A viver nesse ciclo Vecioso Ele tá acostumada A viver nesse ciclo Vecioso Jesus está dizendo Pra surpresa De quem Não acredita Olha você Se levantando De novo Tem jeito sim Tem jeito Pra tua história Tem jeito Pra tua história Tem jeito Pra tua situação Tem jeito Pra tua Tem gente Que tá de mão abaixada Mas eu vou profetizar Ainda tem jeito E o Alvivo deve estar pipocando agora Se não cair no puxico Tá bom Olha pra mim Jesus vê Jesus chama Jesus libera a palavra E estende a mão Quando Jesus estende a mão Teus vai dizer E todos Glorificavam A Deus E todos Glorificavam A Deus E todos Que todos são esse Eu imagino Eu imagino Uma mulher vivendo A vida que vivia Esse tempo todo Alguém na sua vizinhança Acostumado A ver Saindo Curvado E voltando Curvado Indo pra igreja Curvado E voltando Curvado Eu imagino Eu imagino Alguém observando A vida da mulher E dizendo Que igreja é essa Que ela vai Que há 18 anos Ela vai e volta E continua do mesmo jeito Que culto é esse Que ela vai Que há 18 anos Ela vai e volta Do mesmo jeito Uma igreja dessa Quero não Um culto desse Quero não Mas o texto vai dizer Que quando a mulher Toma a postura Normal E glorificavam E glorificavam Você não pegou? A transformação Que Jesus faz Na vida dela Traz conversão Pra quem lhe observa Arrepiou de novo A transformação Que Jesus faz Na vida dela Causa conversão Em quem lhe observa Você está entendendo A estratégia de Jesus? O que ele tem Pra você Não é só pra você Ele quer salvar você Quer Mas quer salvar você Em sua casa Ele quer salvar você E quem não acredita Em você Ele quer salvar você E todos aqueles Que observam Esse tempo todo De processo Que você passou Você está entendendo Por que você Não pode desistir De caminhar Torto ou não torto Não pode desistir Curvado ou não curvado Não pode largar Porque o que Deus tem Pra você É salvação Pra você E pra quem Levanta a sua mão Por gentileza Porque eu preciso Profetizar A salvação A conversão De Deus Está alcançando A tua casa Nesse dia Chamado hoje Eu vou Profetizar De novo A conversão Vai alcançar Toda a tua Família Você vai poder dizer Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Porque Deus Está dizendo A intenção De Jesus Não é só Salvar a mulher Mas é salvar Todos aqueles Que lhe observam Sai daqui Entendendo Que o projeto Não é só pra você O projeto Também é Pra quem mora Na tua casa O projeto Não é só pra você O projeto É tão bem Pra tu Um vaso Ficou de pé Comigo Não deixa pagar Não deixa pagar Não deixa pagar Porque Jesus Eu cheguei Pra salvar Eu cheguei Pra salvar Receba hoje Leva essa notícia Pra tua casa Quem está lá Esperando Você volta Torta Vai ter que ver Você voltando Curada Saraata Liberta Ainda está Trazendo Salvação Pra quem Está lá Você crê Nessa palavra? Saiu Meu irmão E aí Saiu Você está entendendo O que Jesus Está dizendo? Amém Se prepara Porque a tua história Está sendo mudada Amém Se prepara Porque a tua história Está sendo mudada Amém Mistério na casa Há um mistério Na casa Jesus está dizendo Não tem aliança Que foi feita lá Não tem pacto Que foi feito lá Porque a conversão Vai chegar lá Eu não quero saber Quem serve a outros deuses Eu não quero saber Se tem alguém Devoto Alguém lá Mas eu quero dizer Jesus está chegando Na tua casa Abração Tem alguém Que está recebendo Isso aqui? Tem alguém Que está recebendo Isso aqui? Tem gente chorando Aqui? Vem cá Mariana Vem cá Dá um abraço Nela Por favor Dá Tem alguém Que está recebendo Isso aqui? Vou ficar parada Vai lá Tem alguém Que está recebendo Isso aqui? Tem alguém Que está recebendo Isso aqui? Tem alguém Que está recebendo Isso aqui? A tua casa Receberá Uma nova história Da parte do céu Porque quem Escutou falar Do proceder Da tua família Vai ter que falar Agora Jesus entrou lá Jesus está lá Jesus morará Receba hoje A libertação Para ti Para os céus Ah meu Deus do céu Tem um mistério Tem um mistério de Deus Aqui nesse altar Tem um mistério Aqui pastor Tem um mistério Eita Jesus Olha aí Olha aí Há uma unção De Deus aqui Há uma unção Há uma unção De proteção Há uma unção Que recebe As irmãs Recebem O altar Toda glória a Deus Irmão Que não é possível Que uma presença Dessa Que tomou a casa